Porque se os frequentadores de museu no mundo todo já estão acostumados a verem obras de arte de nus, né, representações de nus, em Barcelona eles resolveram inovar. Não só trazer a reprodução da arte, mas os espectadores também. Tem nus. Ah, eu achei que eles tinham colocado roupa nas esculturas e foram nus. Não, é bem melhor, olha. Não é possível. Qual era a exposição, Manu? Era a exposição Bronzes de Riace, que traz fotos de estátuas de guerreiros gregos nus. Entendi. E aí eles foram nus, é um protesto? Não, a justificativa do museu é que convidando os integrantes do clube de naturismo catalão, eles vão se sentir justamente como as estátuas. Então é como um grande grupo de naturismo aqui nas paredes. Gente, eu não tenho, desculpa, eu não tenho maturidade pra esse tipo de coisa. Mas por quê? Você não ia olhar pra exposição? Você ia olhar só pros frequentadores? Não, não, sabe o que mais me incomoda nisso tudo aí? É o pessoal sentado, com essa bunda pelada nos lugares. Você nunca foi na padaria? Não. Pera, aqui eu peguei um pedaço. É, na padaria você é tão nus? É isso, Manuela, que você não vai na... Gente, gente, sério, não. A Manuela recriou aquela cena do Ghost, que ele tá mexendo na argila, só com o padeiro, é isso? Aparentemente, foi isso que aconteceu. Fazendo baguete. Falou uma pintura corporal com a farinha. Fazendo baguete. Eu realmente não tenho maturidade com esse tipo de coisa, eu ia ficar olhando pras pessoas. Gente, eu não gosto de banheiro de academia. Não, mas peraí, os peladões foram com a exposição aberta ao público? Não, um dia só pra eles. Não, mas agora a Cecília falou um ponto interessante. Tudo bem que fui eu que escolhi essa pauta pra defender. Você tinha dúvida, Rivoneur? Eu tô acostumada com alojamento militar com mais de 300 mulheres peladas ao mesmo tempo, né, gente? Pode ser. Então, assim, pra mim é normal. É uma terça-feira. Pega o clono americano aqui e você é feliz. A Gisele escreveu, cada um sou cada qual, mas eu teria aflição de me abundar onde abundar. É isso. Fina, Gisele. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Não poderia escrever melhor. Ai, vai, Pedro. Traz uma outra coisa inacreditável pra gente. O Neto, só desculpa, desculpa. Mas é que o Neto Simon fez um ótimo comentário. Nuz, mas de chinelo. Ah, maravilhoso. Isso é muito importante. Exatamente. Não dá pra descalço no museu. É. E como no Brasil o capim come a vaca, o posto faz xixi no cachorro e o liberal convive com o autoritário, o Rio de Janeiro resolveu decretar que o acarajé é patrimônio cultural luminense. Claro. Porque quando você pensa em acarajé, você pensa no quê? Na Copacabana. É isso. Né? Sim. Na Copacabana. Na Copacabana. Pedras portuguesas no calçadão. Um bolinho frito de feijão fradinho recheado de caruru, vatapá e camarão e que se come em qualquer esquina da Bahia, agora patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Em resposta à ousadia carioca, a Assembleia Legislativa da Bahia está correndo com um projeto de lei similar ao que foi o aprovado na Alerje. É inacreditável, gente. Mais um bastidor. O que você apurou nos bastidores? Ele foi falar com deputados baianos. Vem, fala. O governo mineiro já proibiu a exportação de pão de queijo pelos empregos. Pelo amor de Deus. Tem que chegar em São Paulo. E nessa atuada, a gente tem dois problemas gravíssimos no Brasil. Que é, de quem é a feijoada? Aí é verdade. E de quem é o churrasco? Não, e a muqueca. A muqueca, que tem a disputa clássica. A disputa clássica de cheiro do santo e... E Bahia. Mas churrasco. O Brasil inteiro faz churrasco. Imagina como vive o Mato Grossense sem poder assar um churrasco. Não vive. Está vivendo errado. E o gaúcho. É, não. Mas aqui é o partido pressuposto de que a Assembleia do Rio Grande do Sul é que teria feito o patrimônio. Entendi. Agora vai, Manu. Vai com a tua, que é inacreditável também. E a Barbie. Gente, a gente está falando de Barbie desde os primeiros pilotos. É verdade. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar de Barbie. Sério. Mas está na moda. Mesmo depois de sair das telas do filme que foi sucesso de bilheteria, prêmios e tal, não sei o que, não sei o que lá, a boneca voltou a ser tema de grandes debates nas redes sociais. Importantíssimo. Mais uma vez, por questões estéticas, agora as mulheres resolveram aplicar Botox no trapézio. Um tratamento que, originalmente, é feito para enxaqueca. Eu recomendo, inclusive, que eu faça o Botox para bruxismo, mas no maxilar. Que interessante. Mas elas usam aqui para o trapézio. E o efeito colateral é afinar o trapézio, diminuir e alongar o pescoço como realmente um pescoço de Barbie. Que nem o da boneca. Você pode ver ali. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, depois que foi ao ar ao vivo, corre no YouTube para ver a imagem. Mas fica muito feio, cara. Fica muito esquisito. Fica aquele ombro emendado aqui no pescoço, assim. Fica igualzinho da boneca. E dá igual da Barbie, quando solta a cabeça, sabe? Você tem que botar aqui, encaixar o pino. Aquela coisa chata. Você está penteando o cabelo, aí solta a cabeça. Eu estou completamente em choque com a imagem. A famosa aqui no Brasil que fez isso foi a influenciadora de quem? Mais de uma intervenção estética, essa foi a que ela fez. Essa é uma das que ela retirou depois? Porque ela depois retirou, ela tinha, sei lá, 80 intervenções estéticas e tirou 70. Eu não sei se é retirável, né? Porque o Botox, depois de um tempo, o efeito... No peito, ele some. Isso não dá um torcicolo depois? Porque... É o preço da beleza, meu caro. Porque, ó... Pensa essa lata aqui, ó. Pegar bem de perfil. Hoje não. Imagina você enfraquecer todos os músculos do pescoço. É igual aqueles bodybuilder, né? Que fica com um andar a mais aqui. Só que é o contrário. Só que é o contrário. Só que é o contrário. É isso, isso. Aquele pescoço... Eu preciso fazer trapéuja só pra aguentar o peso da cabeça em cima, né? Muito chocante. Rendo com respeito. Obrigado, mano. Muito chocante. E a minha última... Realidade distorcida é muito boa, gente. Nós vamos ter que ir nisso, porque assim, não tem como ir com meias palavras. Um homem ficou preso dentro de um cone de trânsito aqui em São Paulo. Dentro de um cone. Vamos rodar aí pra vocês verem. A gente tá acompanhando aqui no retorno, pra quem tá por áudio. É um vídeo excepcional. Que começa filmando o cone. Por que eu tô vendo o cone, Gabriel? Um cone normal do CET. Porque é um cone ali da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo. De repente, o marronzinho, que é como a gente carinhosamente chama os... Ah, não sabia. É, os fiscais da CET, ele derruba o cano. É isso mesmo, Pedro. Ele derruba o cano e dentro do cano... O cone. O cone. O cone. É isso, fiquei até atordoada. Dentro do cone havia uma pessoa. Falando que não conseguia sair. Sabe, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio da pedra tinha um caminho. No meio do cone tinha uma pessoa. Isso. Mas no meio da pessoa não tinha um cone. Eles foram organizar a sinalização e falaram... Opa, esse cone aqui tá mais pesado. É, eu assim, ó, com todo o esforço jornalístico que me é peculiar, eu não consegui identificar em lugar nenhum a razão. De ele ter se enfiado ali, né? De ele ter se enfiado nesse cone. Não, mas ele tentou fugir da chuva. Não, mas peraí, não foi. Não, sério? Não, essa é a justificativa oficial. Não há possibilidade de ser a real. É porque choveu muito. Isso aconteceu na quarta-feira, Caio. Choveu muito. Choveu. Caiu uma chuva, assim, bizarra. E aí ele falou, peraí, eu preciso me esconder em algum lugar. Mas ele já viu mais luz. Eu não posso me esconder embaixo da árvore, porque se cair um raio eu vou... Cuidado! Ele foi pra um cone que pode se levar na enxurrada até o Rio Tietê. Ele era o cara do avião que comeu os cogumelos alucinógenos? Não, porque eu vou defender os cogumelos alucinógenos. O cara já não batia bem das caixões. E eu quero saber como que ele pediu em algum momento. Se parou a chuva e ele começou a gritar assim... Tô peso! Foi isso. Eles foram arrumar a sinalização de trânsito, os guardas. E eles falaram, cara, tá pesado. Não é possível. E aí ele tava dormindo? Não, ele tava lá dentro. Escondido. Da chuva. Entende? Ele não quis ir pro hospital. Acho que essa é uma informação muito importante. E é importante dar... Tipo, ele tava se escondendo muito bem de alguma coisa. Gente, não era da chuva, gente. Você mora em São Paulo, o que tem de... Como é que é o nome? Aquela coisa que cai na cabeça das pessoas? Que tem embaixo dos... Marquise. O que tem de marquise na cidade de São Paulo? Eu morro de medo de marquise. Eu teria entrado no cone também. Eu também sabia. Tá vendo? O Gabriel não julgue, entendeu? Desculpa, moço. O seu clone... This is my clone. O seu clone ficaria lá, tá? Com certeza. Eu estaria lá até agora. Senta lá. E por causa do Doze em pique, eu conseguiria entrar no cone. Uau! Em setembro do ano passado, tu não conseguiria. Não entrava. Tava grande. Tava grande. Tava grande. Tava grande. Obrigado.